E começamos mais um vídeo com a Piranote E vamos lá Vai ter vinheta hoje Solta a vinheta Minha 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 Olha a carninha Olha a moxicona É Então a gente Gente a gente vai correr pra cá Vou mostrar pra vocês Não beba Não correm Não matem Não matem Não morrem É que faz um U Agora o que está escrito agora é com esse U Olha Olha Pode cantar gente Olha Olha Eu sei Eu sei Mas no fundo Eu já tentei Não falta o coragem É Uma hora eu ia me tocar Uma hora eu ia me tocar Não Eu não vou bater no seu portão Preocupa não Não vai ver mais o meu nome Não vai ver mais o meu nome Não vai ver mais o seu portão Preocupa não Pra um monte entender Dorme a ausência Basta O O C 4 Lew O Sé Que para sempre virou Na cabeça tem um nó Mas eu tô bem consciente Mas ao можно Gente, agora, vamos olhar para nós. Agora e não depois, vou ter que seguir em frente. Por culpa não! Que eu não vou bater no sapacal! Por culpa não! 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 E eu não vou bater no sapacal! Eu não vou bater no sapacal! E agora, vamos lá brincar. Porque eu acho que hoje é vídeo de brincadeira. Então... E agora, a gente vai brincar de pé na piscina. Então... Aqui, né? Eu sou eu que pedo. Vamos lá, tio. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Tá correndo! A sede de volta é nossa! O creme é a sua! A sede da piscina. A sede da piscina. Posso falta de dinheiro. Tem hora de piscina. Um ônibus lotado. Traz o que parar. Eu não não jeito. Eu não falo, pai. Mas esse é outro tipo de aperto. Eu não falo, pai. Eu não falo! Eu não falo, pai. Mãe, eu não falo. Vou te couro. Pegui, tô contigo aqui, né? Vamos dar uma parodinha Tietchan agora é parodinha Acordidinha O que a gente não brinca com o Cicol? Cacol, é o Cicol Vou entrar ela Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, dez, treze, cinco, seis O que vocês escolheram? Agora é eu O que não é meu Dinheiro Vou botar o jogo assim na tela Eu vou jogar Gente, eu não tô achando ela Meu Deus Agora se escondeu muito bem Um, dois, três Atire a nota box Tá bom Vamos de novo Não, nessa vez eu que canto Tá bom Não, vai Não a gente vai para a fuga vai, vai sai, sai, sai se a gente vai ficar no chico vai se a gente 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 vai O que é isso? Eu vou pegar. Eu vou pegar. Não pode. Não vale. Eu vou pegar. Lopes Gonçalves. Vamos brincar de outra coisa. Agora. O caracol aqui. Eu tenho a erupi. Gente, agora a gente vai brincar de... Pega, pega. Isso é o que pega. Tá agraçado? Apercou. 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 A brincadeira de agora. Apercou. 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 Agora, vamos lá. Agora a gente vai brincar de skate e cantar bem. Vamos escutar a letra da música, né? A gente vai brincar e cantar bem. A gente vai brincar de skate e cantar bem. Moito de pintura de pintura de pintura de pintura de pintura. Diz com 11 mil e fintura de pintura de pintura de pintura de pintura de pintura. Gente, agora vocês voltam Ali nos comentários, né? Vocês falam Quem que eu tô melhor? Agora é a brincadeira simples Vem aqui dançar de novo Quem dança melhor? Quem dança melhor? Eu não tô conseguindo, ó Você aqui quer dançar de novo? Vem, eu tô dançando Se quiser pode dançar de novo O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fecho antes que vá Afogar na saudade Não quero ser Assim, ó O brilho de novo O brilho de novo O brilho de novo O brilho de novo Hoje não é companheira É filha de novo Vem, eu tô dançando O brilho de novo O brilho de novo É o brilho do desigual Ou é o brilho de novo Não animizar Oh, oh, oh Vou tentando apagar fogo com gasolina Cento e quatro Meu orgulho cair, o mando do que o alvo Aí deu um ruim pra mim E pra piorar, tá cortando, mordando de arrastar O chifre mais maluco, tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fecho nesse bar O que é isso? Isso tá grosso? Deixa eu ver, tá bom? É pra soltar? Parece caco de um guido, né? Tá bom Tô beijando nesse copo Abraçando as garapas Solidão é companheira Nesse risco a placa Enquanto cê não vou Eu tô beijando as braças Falte do sentimento Que nunca se acaba Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Cabe mais uma aqui Cabe mais uma aqui Cabe mais uma aqui Cabe mais gente Gente A Cientifico é nossa Mas eu boto abaixo comigo, eu falo muito bem Então vai que ter De novo nesse seu transmofinado Esse coração para a linha de tiro e o alma preta Então vai ficar um fraco de bebê Já tava te esquecendo É covardia o que você tá fazendo E você foi corajosa Esse coração para a linha de tiro e você nunca erra Só com seu sorriso já ganhou a guerra Aí soltou do seu Aí soltou do seu É salgado demais Quem foi me sobrou, calzei Acontece que isso O meu combinado Doce aqui Só com seu sorriso já ganhou a guerra Esse coração para a linha de tiro e o alma preta O batalho é verde, o vestido preto é estrela Já tava te esquecendo É covardia o que você tá fazendo É covardia o que você tá fazendo A gente de você é só com os seus sonhos, já com a manhã, a isso é todo o seu, a isso é todo o seu, a comissão de paz de mim. A CP4 é nossa! Uma maquiagem borrada Sepada, convertida, preto de balada Fim de noite, tão sol Secando as lágrimas com o cabelo no rosto E eu me perguntando quem seria o louco De deixar ela assim, tão sol Ah, se fosse eu Você estaria agora no banco do passageiro Eu erraria o caminho pra ficar mais tempo Com você Onde já se viu Um anjo desses perdido na rua O que fizeram com você foi covardia Hoje você não vai embora sozinha Entrar no carro e não sair mais da minha vida Um anjo desses perdido na rua O que fizeram com você foi covardia Hoje você não vai embora sozinha Entrar no carro e não sair mais da minha vida Cento e quatro Olha ela com a maquiagem borrada Sentada com o vestido preto de balada Fim de noite, tão sol Secando as lágrimas com o cabelo no rosto E eu me perguntando quem seria o louco De deixar ela assim, tão sol Ah, se fosse eu Ah, se fosse eu Você estaria agora no banco do passageiro Eu erraria o caminho pra ficar mais tempo Com você Onde já se viu Um anjo desses perdido na rua O que fizeram com você foi covardia Hoje você não vai embora sozinha Entrar no carro e não sair mais da minha vida Um anjo desses perdido na rua O que fizeram com você foi covardia Hoje você não vai embora sozinha Entrar no carro e não sair mais da minha vida Um anjo desses perdido na rua O que fizeram com você foi covardia Hoje você não vai embora sozinha Entrar no carro e não sair mais da minha vida Um anjo desses perdido na rua O que fizeram com você foi covardia Hoje você não vai embora sozinha Entrar no carro e não sair mais da minha vida Não perca tempo e vá correndo No supermercado GCPL Confira nossas ofertas Arroz branco, super eco, 5 quilos Só R$ 9,98 Refrigerante, guaraná, charrua, 2 litros R$ 2,99 E polchuleta bovina ao quilo R$ 17,98 GCPL, o super do seu jeito Protássio 4936 e 8453 Ministério da Cultura e Atacadão Trássio de Porto Alegre Mel Chaves da dupla Vitor Erel Dia 2 de outubro na Casa do Gaúcho Show e palestra A grande revolução Seja uma marca Eu vou gravar A minha irmã emprestada está gravando aí Agora eu vou tirar o canal dela Eu não posso gostar Qual o nome do canal? Não graças a Deus Ah, ela não tem vídeo Ela não tem vídeo, então Deixa eu me esconder aqui no banheiro O que joga é esse? 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 Eu só pra fazer o que tu fizer, tá bom? Não tem problema? Não tem problema? Tô Calma, pessoal, eu vou acabar com a gente Eu quero ir Eu quero um milhão de inscritos Tá, terminei a partida Quero um milhão de inscritos Mas eu não tô com nenhum recorde de inscritos Play, eu nem como play Tem só jogo rápido e toque Vou em toque Tá, deu Daí tô em toque Deu, eu tenho que clicar na lista de Oh, cremaçala Calma Tô jogando aqui, né? Então, tchau pra você Tem uma sala, tem uma sala